E no derby, deu o fumo pro Corinthians. É que teu Corinthians levou uma chibatada de três do Parmeira. Ai Maria, que diabo foi isso que aconteceu? É, Chicó, não dá pra entender esse Corinthians. Um dia é caça, outro é caçador, depois vira caça de novo, é uma fuleiragem danada. E o Verdão, que não perdoa nem um anão pulando pra puxar o cordão do ônibus, começa os trabalhos com Gomes de muleira, tirou o goleirão de tempo. Sei nem quem é esse que tá no lugar de Cássio. É Donélio o nome dele, agora ele vai buscar essa bola que ia na gaveta. E esse gol que parecia mais um replay do outro? Foi do mesmo jeito, só que agora foi de Rony, o homem das cambalhotas. Foi igual, João. Se eu não tivesse visto, eu nem acreditava. A diferença foi o goleiro, que num ele pulou e a outra deu preguiça. E lá, e o porco pressionando. E o gambá não fez nada, João? Fez, raiva o jogo todinho. Olha essa bola enfiada pra Gabriel Verão. Passou bonito, e na sequência Zé Rafael manda esse tirinete. Ei, ô-se, João. Rapaz, o Corinthians não fez nada que preste o jogo todinho. Só teve essa jogada, que arrudearam o feito cachorro quando quer cagar, e não deu em nada. E quem fosse o corajoso que apostasse na virada do Corinthians, a 1xbet tava pagando uma fortuna. É, mas quem se deu bem mesmo foi quem foi de verdão. Faça o cadastro e coloque o nosso código pra ganhar dobrado o primeiro depósito. Link na descrição. E continua a saga de um porco contra um gambá. E o parmeira faz o terceiro, mas tava impedido. Agora olha esse lance, João. João Vitor deu uma voadora rasteira em Zé Rafael. Mas o homem é um trator. Levantou e saiu desembestado. E mandou pra Dudu na direita, que tava mais livre que velha ascendente, esperando alguém pra tirar ela pra dançar em festa. E com a habilidade de sempre fez um golaço. Com os jogadores do Corinthians tudo olhando. Ei, Laiá. 3x0 o verdão. E já tá bom, né, Chicó? Pros corintianos não, né, João? Porque nesse jogo ficaram mais sem rumo que bebo brincando de cabra cega. Deixe o like nesse vídeo e veja esse outro com a resenha da goleada de 8x1 do Verdão sobre os petroleiros. Ficou sensacional. Clique aí.